Somos meninos e meninas. Do Polo Norte ao Polo Sul, um planeta encantador. Com os meninos todos juntos, da natureza vamos cuidar. Vamos tratar bem das plantas, vamos todos os dias tentar, para que o planeta Terra possa um sorriso dar. Pôr lixo no caixote e aprender a reciclar. Vamos dar uma grande lição a quem a natureza não respeitar. Somos meninos e meninas, que no mundo vamos crescer. Com pequenos gestos e atitudes, a natureza vamos proteger.